Música Olá, muito bom dia você de casa, você meu amigo, você minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, aqui na TV Sim, canal 16, você acompanha Sim Comunidade para toda a região. Quero mandar um alô especial para você que está completando a idade nova, que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde e muita alegria. Galera, hoje nós vamos bater um papo com o meu amigo Tião, o Tião dos Correios, o Tião que ele está organizando uma romaria que vai acontecer nesse final de semana, show de bola, nesse sabadão, está todo mundo convidado e você de casa é nosso convidado especial. Tem talentos da terra, Vanderlei e Fabrício, os caras fazem um som bem gostoso. Hoje eu vou apertar eles aqui, tá? Para eles tocarem assim, só música de qualidade, você de casa que está acompanhando o programa, vai poder curtir música de todo tipo, né? De todo... Ah Renato, eu quero curtir um sertanejo, um sertanejo universitário, eu quero curtir uma moda de viola, eita nóis! A gente vai estar passando para você aqui no nosso programa. Eu quero falar sobre... Atenção, atenção pessoal de casa, nosso programa está prestando serviço, né? É um programa de prestação de serviço e a gente quer ajudar no cronograma de coleta de entulhos, para a cidade ficar ainda mais limpa, né? O município de Linhares é um município bacana, legal e a gente quer que o município fique ainda mais bacana, mais bonito, limpinho. Então por esse motivo, atenção para o nosso cronograma. Atenção hoje, hoje, né? Nesta sexta-feira, Centro, BNH, José Rodrigues Maciel e Pontal do Ipiranga. Nesta segunda-feira, atenção, bairro Interlagos, a coleta de entulho vai ser feita aí no bairro Interlagos. Tá ok? Show de bola? Pode trazer para mim aqui. Quero mandar um alô especial para você que está completando a idade nova, que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, muita alegria. Olha, tem gente aniversariando famoso, né? Aqui no programa. Ana Maria Braga, completando 67 anos. Olha a Ana Maria aí, ó. Meu Deus! 67, 6.7. Também o Jimmy Cliff, Reggae Night. Dá até para cantar aqui. O que é isso? Cantor e compositor jamaicano, Jimmy Cliff, 65 anos. Tá inteirão, Jimmy, né? Tá inteirão. Show de bola. Quero mandar um alô especial para você de casa, que é a pessoa mais importante. Deixa eu olhar no seu olho. Atenção, pessoal de casa, você que continua sendo a pessoa mais importante. O Júlio Maicon Rodrigues da Silva, 20 anos, bairro Movelá. Um alô especial. Alô, Júlio! Parabéns! A dona Delsa Cagliari, lá do bairro São José, minha amiga Delsa, gente de primeira qualidade. Deus que te abençoe. A Luísa do Nascimento da Silva, do bairro Linhares 5, completando os 5 aninhos. Ô Lu, beijo para você, Luísa! E a todos os aniversariantes, galera do Facebook, que interage conosco, você que participa do programa, vai poder participar, tá? Mais uma vez, dos aniversariantes. Olha, eu quero falar dessa camiseta aqui, que é a Festa da Penha. Atenção, Festa da Penha. Daqui a pouquinho, batendo aquele papo especial com o meu amigo Tião. Grande Tião dos Correios. O homem que é o Tião dos Correios. É o homem que pedala e tal, agita a galera aí no pedal. Vamos lá. Quero mandar um alô para o pessoal do Facebook, que está aniversariando hoje. A Elane Couto. Alô, Elane. Parabéns, felicidades. Está aí na tela. Também o Pedro Neves. Olha o Pedrão. O que é isso? Uniforme, cheio de esparampampã. A Rosinha Biancardi. Alô, Rosinha. Está no ônibus lá, né? Show. Também a Marcela Marinho. A Marcele Ribeiro. Olha só que foto linda, cara. Show de bola. O Jackson Correia. Galera que está completando Idade Nova, que interage com o nosso Facebook aí, hein? Também o Paulo Henrique Ribeiro. Alô, Paulão. Show. A Luciene Deolino. Também o Noilton Silva. E por último, a Josiane Silva. Os dois Silvas aqui no final. Família Silva, família grande no Brasil inteiro, né? Legal, legal. Gente, olha, eu quero falar dos nossos eventos, mas eu quero chamar a sua atenção para você que está aí acompanhando o programa, neste sábado, nosso programa de 6 a 7 da noite, com as melhores reportagens da semana. Ó, os meninos vão estar tocando no programa. Então, sabadão, encontro marcado sempre de 6 a 7 da noite. Todo mundo convidado aí. Nesse sábado, não perca o Sim Comunidade de sábado especial. Documentos encontrados. Vamos para os eventos primeiro? Vamos para os eventos, então. Vamos lá. Primeira Cruzada Evangélica, em agradecimento a Deus, tá? Essa cruzada é uma cruzada que vai acontecer pelos 4 anos do Ministério Crescendo em Jesus, tá? Vai ser no dia 2 de abril, a partir das 19 horas, na Igreja Assembleia de Deus, na Avenida Martim Afonso de Souza, sem número, no bairro Interlagos. Também, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério faz a diferença. Semades promove o segundo, a Bala Linhares. Vai ser no dia 9, a partir das 19 horas. Está aí na tela. Show de bola! Ok? Olha, documentos encontrados. Você pode ajudar a gente a encontrar aquelas pessoas que, de repente, perderam seus documentos. Os documentos estão aqui conosco? Manda vir aqui na portaria da rádio e da televisão, sempre em horário comercial. Vamos lá. O Adriano Zeferino de Oliveira. Está aí na tela o Adriano. Carteira de habilitação. Alô, Adriano. Aquele abraço. Também o Alberto Costa, RG Identidade. Está aí o Alberto, RG Identidade. RG Identidade, também documentos encontrados que estão conosco aqui no programa. Show de bola! Beleza! Olha, eu quero mandar um abraço especial. Agora há pouco nós tivemos um relance dela aqui. Apareceu na tela aí a Dona Arlete, lá de Rio Bananal. Inclusive, a Dona Arlete, ela falou assim, Renato, a gente aqui da região sempre acompanha o seu programa. Vamos curtir Dona Arlete? Coloca pra gente aí, Dona Arlete. Vai lá. Pode. Alô, Renato Angel. Eu moro aqui no Rio Bananal, no bairro Santo Antônio. A gente me chama Arlete Bermudes. Manda um alô pra mim aqui, pro povo de Rio Bananal, que te acompanha todos os dias. Minha televisão fica direto, ligada no seu programa. Eita, nós! Renatão, eu quero mandar alô. Manda aí, grava o seu alô no celular. Agora, detalhe, nunca grava com o celular na vertical, sempre na horizontal, né? Inclusive pra mandar vídeos pra gente. Olha, nós temos um problema aqui de esgoto, aqui no bairro, aqui na nossa comunidade. Sempre grava na horizontal, que aí facilita a nossa vida aqui, fica legal, fica a tela cheia, fica bacana. Na vertical fica sempre aquele apertadinho, não fica legal. Vamos lá? Eu quero mandar alô aqui no programa. Quero mandar alô. Atenção. Quero mandar um alô aqui pra o Murilo. Atenção, bairro Interlagos. Eu quero agradecer a audiência. Olha o Murilão aí! Meu Deus! Que show! Legal, legal! A Júlia, do bairro Movelá. Olha que coisa mais gostosa. Dá vontade de apertar. O que que é isso? A Vanessa, do bairro Aviso. Olha só, que foto bacana! Também a Jennifer, do bairro Interlagos. Interlagos tá bombando no programa, hein? A Viviane Júlia, do bairro Juparanã. Alô, Juparanã! Um alô muito especial pra vocês, muito obrigado. O Alex, do bairro Interlagos. Olha o Interlagos de novo aqui, ó. O que que é isso? O Alex tá na praia ali. Show de bola! Também o João Luiz, do bairro Planalto. O João, do bairro Planalto. E por último, a Júlia, do bairro... A Júlia, daqui a pouquinho... Vamos colocar a Júlia aqui. Ela mora no bairro BNH. Daqui a pouquinho quero mandar alô pra Júlia também. Já já nós estamos de volta, daqui a pouquinho, no segundo bloco, aqui no Sim Comunidade. De volta aqui no Sim Comunidade, eu estou com o meu amigo Tião. O Tião, todo mundo conhece ele como Tião dos Correios, né? Colou, né? Bateu, colou e ficou legal. Tião, muito bom estar recebendo você aqui na emissora. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, o Renato e toda a equipe da TV Sim, Rádio Sim, Rede Sim. Maravilha, maravilha. Tião tá rasgando elogios aqui pra nossa televisão. Renato, todo mundo tá assistindo e tal. Muito obrigado, Tião. É merecido. Show de bola. Parabéns. Posso mandar alô, pessoal? Fique à vontade. Vou mandar alô aqui. Quero mandar alô pra Júlia. A Júlia ficou pra trás aí, né? Vamos botar a Júlia aqui agora. Ô, Júlia, não pode deixar você pra trás. A Júlia é do bairro Novo Horizonte. Júlia, beijo gostoso pra você. O Pedro Lucas, do bairro Interlagos. Ó o Pedrão aí. Eita, nós. Também o Júnior e a Bianca, do bairro Juparanã. Gente, vocês podem mandar foto pelo zap. 99692-0202. A Samara, do bairro São José. É, Samara, ô Samara. Hoje eu tô cantando, você viu aí, Tião? Também o Neil Clayton, do bairro Movelá. O Luiz Felipe, do bairro Planalto. O Guilherme, Deisele, Bruna, Fabrícia, Natan e David, do Jardim Laguna. Ó o galerão, que legal, cara. Que show. Um beijo bem gostoso pra vocês aí, do Jardim Laguna. Valeu, valeu, valeu. Eu tenho um amigo meu especial. Não é colega de trabalho, é amigo. É o José Luiz. Ele fala assim, Renato, você fala direitinho, cara. Mas não canta, não. Por favor. Não canta, não. Ô, Tião, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Maravilha estar recebendo você aqui. Ainda mais que essa oportunidade aqui está. Graças a Deus, tudo bem. Fala um pouquinho, fala um pouquinho da Romaria. Inclusive tem camiseta aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu passar na sua frente, aqui, Tião. Ota! Vai falando aí que eu vou mostrar. Romaria dos homens, né? Festa da Penha é o maior evento religioso do Estado, um dos terceiros maiores do país. Então a Festa da Penha, para a maioria brasileira católica, é um dos grandes momentos do catolicismo, para o cristão, enfim, para o capixaba. E a Festa da Penha tem vários eventos, várias romarias. Neste sabadão, nesse sabadão. A Festa da Penha, é bom lembrar, são oito dias, né? Agora o dia principal que congrega 25% de todo o público, 600 mil pessoas durante toda a festa, é na Romaria dos Homens. Mas observe essa... Detalhe, detalhe, detalhe é o seguinte. O Tião falou assim, Renato, para a gente aqui, da nossa turma aqui, isso começou com uma van. Ah, perfeito. Começou com uma van. Hoje tem quatro ônibus. Correto, é. Na verdade, eu caminhava com meu pai, ainda em Vitória, e eu achava muito bacana. Vim para Linhares, Renato, há 24 anos, estou aqui até com a camisa, Tião dos Correios. Peraí que eu comecei a entrevista, não fiz uma pergunta. O que aconteceu com a sua asinha aí, cara? Quebrou a asinha? O Tião dos Correios e também da bike, né? Apesar de todo o cuidado, segurança, paciente... Isso é importante falar. É, está sujeito a tombo, quebrei o curso, mas estou em franco recuperação, numa pedalada com o grupo, indo para a regência. Mas graças a Deus, tudo bom, estou em franco, já estou trabalhando normal. O importante é estar preparado com equipamento e coisa de tal. Fundamental, fundamental. E é crescente, tem cinco anos, mais de cinco anos que nós impulsionamos o ciclismo aqui. Que legal, que legal. E assim, é importante que todos que pedalam, tem bicicleta boa assim, mas também tem os equipamentos que todos estamos sujeitos. É velocidade, tem ciclovia, tem algumas necessidades ainda, mas tem muita evolução. Mas voltando então à Romaria dos Homens, né? Romaria dos Homens. Olha, é talvez, são quatro ônibus, na verdade, o que acontece é o seguinte, começamos há oito anos atrás, levando os irmãos católicos, convidando as pessoas, e foi um trabalho para preencher uma van. Agora, nós temos a graça de dizer, Renato, que nós estamos responsáveis por um ônibus, todos esses, já com essa camiseta linda, personalizada. Olha, observa que tem o meu nome, cada um tem seu nome na camiseta. Que legal, cara, que legal. E essa imagem bacana, vão ter o bando, vão ter gente, vão ter músicos também acompanhando a gente. E é o oitavo ano seguido que a gente faz essa caminhada, saindo ônibus às 15 horas aqui da Matriz. Não tem, não tem mais vaga. Tem mais vagas, tanto nesses como os outros ônibus, os outros ônibus também foi consequência desse trabalho lá atrás, cada uma comunidade se empolgou, então lotou os ônibus, então são quatro ônibus que vão sair, cada um de uma localidade. Você tem o, na verdade, vocês já organizaram tudo, horário e tal, você quer mandar um toque para as pessoas que vão participar da Romaria? Olha, o ônibus vai sair tal hora e tal. Isso, olha, o pessoal está integrado num grupo de zap, então já pegou as camisas, está informado, cada célula, vamos assim dizer, está legal. Mas eu queria fazer um convite além... Olha para aquela câmera lá e dá aquele bolo. Ô Renato, além desse turma que vai de ônibus, tem gente que vai de carro, a gente estimula isso. Olha, é um momento todo especial, muito, muito importante e a gente quer convidar a toda a comunidade, pessoal em Linhares e todo o Estado do Espírito Santo, para participar desse momento. Lá, ô Renato, a Romaria vai começar às 19h, 18h30 tem a bênção de envio, para às 19h começar uma grande caminhada. Essa caminhada é muito boa, depois da quaresma, depois da Semana Santa, nós estamos com a cristandade bem, bem aguçada e é nesse momento, nesse espírito que a gente faz essa caminhada de fé e dá um retorno muito grande para a alma, para o Espírito, para falar do Papai do Céu, ouvir do Papai do Céu. Isso, e a interação também é o seguinte, a gente chama todo o pessoal cristão e até não cristão, porque também é um exercício para o corpo, para a alma, para o Espírito. E é animado, é muita gente. É super animado, 120, 150 mil pessoas. Isso, para! É mais que o Maracanã lotado, é uma coisa que ninguém, ninguém deixa de caminhar, porque, por limitação física, não. É muito legal. Eu mesmo estou com esse braço aqui, meio machucadinho, mas isso não interfere. A gente vê pessoas levando crianças, gente grávida, levando e empurrando carrinho, mas assim, é um espetáculo. Quando chega próximo ao convento, aí o pessoal já meio cansadinho. Eu tenho, inclusive tem foto, tem foto, tem foto do evento, atenção produção, as fotos aí do evento. Então, com dificuldade lá, mas tudo bem, é bem fácil, todo mundo está vendo, a mídia está divulgando direto esse evento, a Romaria dos Homens, bem como a Festa da Penha, que tem evento também no sábado, no domingo, até na segunda-feira. Show, maravilha. Mas fica o convite, então, para todos participarem, e eu agradeço também. E quem não for participar através do ônibus, pode ir de carro também, está todo mundo convidado. Para estar lá às 18h30 e a gente se integrar, caminhar junto, porque é isso que é o mais importante, é estarmos lá. E também já para o ano que vem, com antecedência, a gente programa já durante o período da quaresma, para todos, mais pessoas que terem camisa e todos poderem participar desse rado de fé. É interessante, Renato, se me permite, é que tem jovens, tem pessoas, como eu falei, de outras igrejas, tem também pessoas que não participam de um modo mais especial da igreja, mas que todo mundo está integrado, e é muito legal isso aí. Começamos, então, com 15 e agora são mais de 150 pessoas. Eu quero agradecer a você, está aí, chegou para a gente agora. Eu quero agradecer a você pela sua participação, viu, Tião? Turma concentrada na matriz. Deus que te abençoe, show de bola, a galera fazendo a reunião para se preparar. A gente já é o pessoal da Serlígeis, também, a área cultural que a gente participa. Legal, legal. Gente, pessoal de casa, daqui a pouquinho, no terceiro bloco, vamos ter o Vanderlei, Vanderlei e o Fabrício fazendo aquele som super legal para a gente. Daqui a pouquinho, rapidinho. É, pai e bola, Tião, muito obrigado. Eu que agradeço. Show, daqui a pouquinho. Parabéns a toda a equipe da TV Sim, da Rádio Sim, Rede Sim. Daqui a pouquinho, nós estamos de volta. Show de bola, de volta aqui no Sim Comunidade, Vanderlei e Fabrício. Maravilha. Pessoal de casa, talentos da terra, hoje com a presença dessas duas figuras aqui. Renata, é a primeira vez que nós estamos na televisão. Estou preocupado e tal, mas é tranquilo, é legal. Eu quero saber de vocês o seguinte, quanto tempo que vocês estão juntos? Tocando, para valer, cinco meses. Cinco meses. Mas a gente já se conhece de muitos, muitos anos. Já tem uma amizade antiga e tal. Moram no mesmo bairro, é assim, vizinho ou não? Morava, né? Agora ele mora no bairro Planalto e eu moro no bairro Nova Esperança. Maravilha. Mas ficamos próximos um do outro. Atenção pessoal do Planalto e Nova Esperança, os meninos estão famosos aqui hoje, se apresentando aqui no nosso programa. Bom demais ter vocês aqui conosco, eu quero agradecer. Eles nos pediram, Renato, dá um espaço para a gente aí no seu programa e de pronto, como eu sempre falo, a gente quer dar espaço principalmente para os cantores da terra, as pessoas que querem mostrar o seu talento. Eles são talentosos e vão cantar para a gente. Antes de eu falar o número aqui, vamos começar com a música? Vamos, vamos. Posso pedir? Posso pedir? Pode, pode ser. A gente começa com o sertanejo universitário, esse que está bombando aí o top aí primeiro. Bora. Vamos lá? Vamos lá. O sertanejo universitário que está bombando o top aí. Vai lá, vamos lá. Sobe som. Sobe som. Não tá fácil ficar Sem teu amor aqui Que saudade que dá Chego a ter dó de mim Seu amor é assim Brude sincero demais Sentimentos sem fim Amo você Ninguém mais Deixou assim Sombra da escuridão Arrancou de mim A paz e o sorriso e a razão É no som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogados na rua Ai, 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 amor Nessas noites de lua jogados na rua Ai, 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 amor Nessas noites de lua jogados na rua Hoje eu estou inspirado, estou cantando aqui no programa Me aguenta que hoje eu estou... Ah, tá achando o quê? Eu primeiro assim, foi uma surpresa, uma grata surpresa Eu não conheci os meninos Mas eles são talentosos O pessoal de casa já deu pra perceber que os caras são bons, né? E eu queria que vocês falassem o telefone de contato Pra quem quiser contratar Vocês fazem o quê? Fala pra nós aí Aniversário, casamento, fala aí Tudo, tudo, a gente toca aniversário, casamento, barzinho Barzinho Precisou, vocês estão... A gente vai convidar churrasco, aniversário, aniversário do cachorro Ai, tá nóis Show de bola, show de bola Vamos lá, qual o telefone de contato? Telefone de contato é 999-090711 Tá louco, tá muito rápido, calma aí, rapaz Ô meu Deus do céu Tô dando espaço pros caras falarem o telefone Ninguém já entendeu em casa Vamos embora de novo, vamos de novo Com calma, com calma, vamos lá 999... 9... Pera aí, pera aí 9, o primeiro 9 9... 9, 9... Certo 0, 9... 0, 9... 0, 7, 11 Então vamos lá 9, 9, 9, 0, 9... 0, 7, 11 Isso aí Anota o telefone desses caras aí Depois a gente vai repetir aqui no programa Com certeza Olha, sabadão agora Vocês vão tocar onde nesse sábado? Fala pra gente aí Primeiro show hoje, né? Tem hoje, João de Barro João de Barro Restaurante, isso, um dos três barras A partir das oito horas da noite Atenção nesta sexta, às oito horas da noite E no sabadão, nosso programa especial de sábado Fala pra pessoal onde vocês vão estar Botecão do Ricardo A partir das vinte e duas horas Eita, nós Aquela moda sertaneja Fica onde o Botecão do Ricardo? Atrás da exposição Atenção Pessoal, atrás da exposição Botecão do Ricardo Presença dos meninos Sobe som Vamos de música O que vocês vão fazer pra gente agora aí? Fala aí Fazer um Zezé aqui Um Zezé? Um sertanejo Vamos lá Zezé de Camargo E Luciano Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Mas ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Show Show de bola Talentos da Terra Aqui pela TV Sim, canal 16 Pra toda a região Obrigado a você Pela sua audiência Pelo seu carinho Renatão, me dá uma chance Me dá uma oportunidade 996-920202 Você pode ligar Você pode mandar o seu zap 996-920202 Agora eu vou botar você Na situação difícil Vou botar os caras agora Vou apertar eles Um modão de viola Tem como? Nossa Bora Vamos embora Simbora nós Eita É que me adianta Me ver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus, Paulichinha No meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver as madrugadas Quando as passaradas Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Barrei o burrão Cortando estradão Sai a galopar E vou escutando O gado berrando Sabe a cantando No jeito de ir Que saudade imensa Do campo e do mar Do maço regado Que corta as campinas Aos domingos Ia passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquela festança Onde havia danças E lindas lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contraiado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Quais são Qual é aquela música Que não pode faltar Numa festa Que todo mundo pede Que todo mundo gosta de curtir São várias né É fio de cabelo Fio de cabelo Então vamos lá Vamos de fio de cabelo Se bora Começa aí Fabrício Vai lá Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sob a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Em nosso suor Eita nóis Essa é pra beber com força O que que... O que... Eu quero saber de vocês O seguinte Qual a música de sucesso hoje Que vocês tocam Que levanta a galera Porque vocês tocaram aí Música do passado e tal Moda de viola Tudo coisa de primeira qualidade Mas quem hoje É que tá bombando aí no mercado Fala um artista Que vocês tocam E levanta a galera A flor e o beija-flor A rosa e o beija-flor também A rosa e o beija-flor Vamos lá Vamos lá Faz um pedacinho pra mim Sobe e soma Quando você fica ao lado De uma pessoa E em urgência Ela mesma lhe faz bem Quando você fecha os olhos E no pensamento Está fotografado o rosto Desse alguém E quando estiver no dia triste Basta um sorriso dela Pra você ficar feliz E quando se sentir realizado E dizer que encontrou o bem Que você sempre quis Quando chorar em saudades Quando morrer de ciúmes Quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Da rosa e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Da rosa e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Da rosa e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Da rosa e o beija-flor Show É o encontro de metade Da rosa e o beija-flor O que é isso? Show, show, show Olha Eu tô todo arrepiado aqui com os caras Cantam muito Eu gostaria que vocês repetissem agora o telefone de contato Para a gente fechar o programa de hoje E convidando já o pessoal para segunda-feira A partir das 10h45 da manhã Ao vivo para toda a região Obrigado a você que nos dá a sua audiência e seu carinho Vamos lá, telefone de contato 999090711 Show de bola Quero agradecer o Vanderlei Obrigadão Vanderlei Eu que agradeço Show de bola E também o meu amigo Fabrício Que eu vou zero Fala um grosso aqui Mais grave né É, legal Ó, os meninos são afinados Show de bola Deus que abençoe vocês Continue sendo essa dupla maravilhosa Eu tenho certeza que vocês vão arrebentar ainda mais Aí no mercado E o que precisar da gente aqui da TVC Nós estamos juntos Nós agradecemos tá A dupla Vanderlei e Fabrício agradecem por estar aqui né E convidar a galera aí Hoje né João de Barro A partir das 8h E amanhã sábado Nesta sexta João de Barro E no sábado No sábado Bodecão do Ricardo A partir das 10h da noite Maravilha Atenção no sábado agora Bodecão do Ricardo Isso Show de bola Gente um grande abraço Fique com Deus Até lá Tchau Vanderlei Fabrício Eu te entendo Quando você vem falar Que ainda sente o mesmo Por seu ex-amor Eu também já passei por essa uma vez E sei bem o que você passou Eu te entendo Seu coração tá fechado Morrendo de medo De não superar Mas vai passar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, 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 ai Com um sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu pensando em você Vem cá, mora, bebê E quer saber deixa a vida pra lá São águas passadas Com um sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu pronto pra dizer Vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cigartices e marcar